Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Vamos abrir o microfone aqui, senão a gente não fala, né Matheus? Meio dia e dez, a turma do anterior deixou fechado. Meio dia e dez, um abraço pra você que está nos acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência, viu minha amiga, meu amigo, boa tarde. O Rádio Comunidade, como sempre, chega aqui nos 560 kHz e a gente não só chega agradecendo o carinho da sua companhia, mas também, como sempre, trazendo informações e assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. Deixa eu mandar um abraço também pra todos que nos acompanham através da internet, Brasil, mundo afora. Muito obrigado pela companhia sempre aqui com o Rádio Comunidade. De hoje, nós vamos falar de orientação, de educação, resistência contra um mal que tem assolado a cada vez mais, lamentavelmente, famílias. E não só aqui na comunidade de patrocínio, mas na nossa região, no Brasil, no mundo inteiro. Resistência às drogas. Um programa da Polícia Militar do Estado dessas nossas Minas Gerais, o PROERD, e patrocínio vem se destacando já há alguns anos, por estar formando a cada ano um número maior de crianças, orientando-as sobre essa questão do envolvimento com drogas. O projeto começou lá na época da 87ª Companhia Operacional. Até então, o Sargento Carla, né, vinha, Soldado Carla, na época, né, vinha organizando esse projeto, juntamente com o Major Nestor, enfim, com os mais, é, demais profissionais da Polícia Militar que lá naquela instituição passaram. E hoje, já como quadragésimo, 6º Batalhão da Polícia Militar, sob hoje o comando do Tenente-Coronel Emerson Mose, a quem a gente aproveita pra mandar um abraço, agradecê-lo pelo carinho da audiência, sempre aqui na programação da Difusora, e de forma especial nesse horário, e por ter cedido hoje pra bater um papo conosco, falar um pouquinho sobre o PROERD, outras ações mais com relação à Semana Nacional de Antidrogas, né, de combate aí às drogas. Ele que disponibilizou pra gente o instrutor do PROERD, ou o Sargento Fonseca, tá aqui pra bater um papo conosco. Sargento, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, à Rádio Difusora, é um prazer tê-lo conosco aqui, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora, e como o nosso amigo já disse, né, o José Antônio, estamos aqui na Difusora pra poder falar um pouquinho sobre a Semana Nacional Antidrogas, que teve início aí no dia 19, ela fina até no dia 26 desse corrente mesmo, mês de junho, e esse período, ele foi estabelecido, né, esse período estabelecido dessa data, que representa aí a data da criação da Secretaria Nacional Antidrogas, o Senado, que é no dia 19 de junho. E também aí o esforço, né, da Organização das Nações Unidas, a ONU, que convenciona o dia 26 de junho como dia internacional da luta contra o uso indevido e o tráfico de drogas. A polícia militar, através do 46º Batalhão de Polícia Militar, ela tem um foco aí na prevenção. A prevenção é uma intervenção antecipatória, e ela é de responsabilidade coletiva. Por que que se fala coletiva? Porque além da polícia militar, toda a sociedade como um todo deve estar envolvida, né, nessa prevenção, nessa conscientização, porque hoje a droga aí, a gente pode dizer que é o mal do século, e o indivíduo aí que está envolvido no mundo das drogas, além de ser um usuário, ser um dependente químico, ele também pode ser um propenso cometedor de delitos, né, furtos, roubos e homicídios. Então a polícia militar, ela preocupa muito na questão da prevenção, da conscientização, em promover aí ações sociais, né, dentro dessas ações sociais nós temos aí o PROERDE, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que ele é aplicado aí nas escolas municipais, estaduais, para alunos do quinto ano, na faixa etária aí dos 10, 11 anos de idade, que bem se sabe que essa idade aí é a idade da curiosidade, do descobrimento. Então a gente coloca, procura focar na cabeça da criança, né, o que que é droga, o que que a droga faz, né, tanto na vida do usuário, como também na vida, na vida de toda a sociedade, tanto patrocinense, como em todo o Estado e também em todo o país. Então nessa idade aí dos 10, 11 anos, ela tem assim uma facilidade de aprendizado maior, quando ela estiver na faixa aí dos seus 14, 15, 16 anos, ela vai ter conscientização, saber, né, do que que a droga pode fazer, ela vai ter assim um subsídio maior para poder dizer não às drogas e afastar desse mundo de violência. Tá certo. Bom, e dentro das atividades dessa semana, ô, sargento, há algo já projetado, até mesmo para a comunidade se organizar, para de repente se enganjar e participar juntamente com vocês dessa mobilização? Nós estamos promovendo aí para a sexta-feira agora, uma passeata envolvendo aí alunos de algumas escolas, em pontos principais da cidade, nós estamos com faixa e distribuindo alguns panfletos, justamente para a conscientização e prevenção do uso de drogas. Tá certo. Agora falando um pouquinho também sobre o Proherde, ô, sargento, o senhor que está aí hoje na instrução, já tem um tempo que o senhor está na instrução, após a sargento Carla ter ido lá para a comunicação, para a assessoria, já tem quanto tempo que o senhor está na instrução do programa? Eu, como instrutor do Proherde, eu venho ministrando aulas em escolas municipais e estaduais desde o ano de 2010. Nesse período aí de 2010 até 2016, tem-se uma estimativa que já foram formados aí mais de 4 mil alunos pela minha pessoa, pelo sargento Fonseca, e além daqueles que já foram formados pela sargento Carla, que eu acho que deve contabilizar aí mais de 10 mil alunos. Estão contabilizando aí o sargento Carla, o sargento Fonseca, creio eu que nesses anos que já foram ministrados o Proherde aqui em Patrocínio, não lembro mais os demais instrutores, mas creio eu que vai dar em torno de mais de 15 mil alunos que já foram formados. É muita gente, né? Muita gente. E são orientações que se a pessoa, como o senhor disse, nesse momento de melhor assimilação que os alunos em período escolar tem, se eles obviamente se aterem a essas questões, lá na frente eles vão ter toda a comodidade para passar, porque o que não vai faltar é gente oferecendo, né? É, a criança ela vai estar assim mais susceptível, porque quando ela começa a descobrir o mundo, né? A partir dos 13, 14 anos, quando ela começa a sair, ir para as baladas, para eventos. Ficar mais solta com os famosos amiguinhos, né? Isso, fica mais solta com o grupo de amigos. Fora da participação dos pais. E tem muito a ser a questão da influência, né? Só que a criança recebendo aí, essa instrução do Proherde, a gente fala muito sobre a questão da violência, fala muito sobre a questão da droga, maneira de dizer não, maneira da pessoa escolher grupos de amizade, de afastar, de evitar situações de riscos, né? Então, a criança, tendo esse conhecimento, esse conhecimento a mais, creio eu que ela tem assim uma possibilidade bem maior, né? De afastar, de dizer não, de evitar uma situação, de escolher os grupos de amizades a quem ele vai pertencer. Então, o Proherde ajuda muito, sim. Ajuda muito nesse quesito. Tá certo. Agora, Sargento, eu sei que vocês não conseguem atender a todos os educandários de uma única vez. Como é que é feito esse processo de seleção? Qual escola vai ser atendida no ano, no semestre e tal? Bom, a questão é que nós temos poucos instrutores aqui, do Proherde, aqui no Codajano do Sexto Batalhão. A gente foca mais naquelas escolas que têm um índice maior de questão envolvendo violência, droga na porta das escolas, entendeu? Bairros têm um índice maior de criminalidade, entendeu? Então, a gente foca mais nessas escolas para dar, assim, um subsídio maior, né? Para amenizar a situação, a questão da polícia presente ali na escola, de grande valia, presença policial. Esse programa, ele é administrado uma vez por semana por um período de três meses. Então, assim, o bairro, a escola, que tem esse índice de criminalidade maior, dando ali também a presença da polícia militar, a viatura, o policial militar, semanalmente ali, ajuda e contribui muito. Bom, eu fiz essa pergunta até porque eu sei que tem muito diretor de escola nesse momento nos acompanhando e, de repente, ele pode estar pensando, poxa, a minha escola ainda não foi contemplada com o Proherde e tal. Eles podem fazer, existe essa possibilidade de demanda, eles podem demandar aí esse programa na sua instituição junto a vocês? Claro, sim, existe a possibilidade. A escola que se interessar em ter o programa Proherde aplicado na sua entidade educandária, somente fazer um ofício, né? Faz um ofício ali para o comandante da 87ª Polícia Militar, o Tenente Sandro, faz esse ofício e solicitando aí a aplicação do Proherde na sua escola. Aí, né, todo semestre, início de semestre, a gente faz, assim, uma análise para ver em qual escola será aplicada. Mas todas as escolas, sejam municipais, sejam estaduais, elas têm, sim, a possibilidade de ter o programa aplicado na escola. A rede particular, por exemplo, também pode, ou esse programa ainda não foi aplicado em nenhuma, até então, aqui em patrocínio? Já, já foi aplicado aqui em patrocínio na escola Atena, já foi aplicado no ABC, já foi aplicado na escola Berlar, né, pela minha pessoa, e a escola particular também tem essa possibilidade, sim. Pode demandar? Pode, pode, é um direito, sim, que cabe. Só que será analisado a priori, né, a prioridade. Então, se prioriza as escolas com maior necessidade, que o evento, né, assim, requer. Certo. Bom, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proherde, já tem mais uma turminha para ser formada e com um dato e horário marcado, né? Temos, nós temos, sim, algumas escolas já estão participando do programa nesse semestre, eu vou até citar aqui essas escolas, já deixa aberto aí, né, o convite estendido aí a toda a sociedade patrocinense, principalmente ali a, aonde, no bairro onde vai ser aplicada ali o, a formatura, as escolas serão as Escola Estadual Irmãs de Sleno, Escola Estadual Coronel João Cândido de Aguiar, Escola Municipal João Beraldo, Escola Municipal Cancemírio de Abreu e a Escola Estadual José Eduardo Aquino. A formatura, ela, dar-se-á no dia 1º de julho, sexta-feira, dia 1º de julho, às 15 horas, no ginásio poliesportivo do bairro Matinha. Eu já deixo aqui aderto, o convite estendido aí, para o pessoal ali próximo, nas proximidades ali do, do poliesportivo, no caso aí o bairro Matinha, o ali do Nunes, e também os demais bairros aí da nossa sociedade patrocinense. Ah, certo, dependendo da pessoa ter ou não, é, um familiar ali formando no projeto, o mundo pode ir para assistir, prestigiar quem está formando. Sim, claro, pode sim, e é uma formatura assim, de antemão já deixo bem claro, é uma formatura muito bonita, nesse semestre nós estaremos aí formando em torno de 400 alunos, por volta de 400 alunos, das escolas que aqui foram citadas, então assim, com os familiares, amigos, parentes, e vizinhos que irão na formatura, creio que dá em torno de umas 3 mil pessoas no poliesportivo. Fica bem notado, é uma formatura bem bonita. Concorrida. Concorrida. Nós temos aí na, na aplicação do ProERD, na, na oitava lição, que tem a redação do ProERD, que ela premia-se o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, e nesse ano nós vamos dar, o primeiro colocado vai receber uma bicicleta, né, o segundo colocado, é, a princípio um telefone celular, e o terceiro colocado uma mochila escolar, além das, de medalhas e troféu. Bom, isso tudo, essa premiação toda lá no próximo dia primeiro. Isso, tudo no próximo dia primeiro, no poliesportivo da Matinha, às 15 horas. E no caso esse, no concurso aí de redação, já está sabendo quem é o ganhador, ou isso é descoberto lá na hora também? Não, a gente tem uma equipe, ele que faz a análise das redações, a escolha, né, tudo de maneira bem transparente, a gente vai deixar no dia lá, pra gente, É surpresa. Dessa surpresa, né? Até mesmo pra família, e pra o próprio que participou, né, que tipo assim, ele vai receber um resultado ali na hora, ele talvez, embora todo mundo espera, mas não esperava tanto que fosse a pessoa, a ganhadora. É, esse foco da surpresa é muito importante, então vamos deixar o povo aí, as crianças, né, que estão participando do programa, um pouquinho apreensivos, um pouco curiosas, e vamos deixar pra gente revelar no dia lá a formatura. Tá certo, e uma coisa que eu vejo nas últimas edições, sempre teve mascote da Polícia Militar, sempre participa, um momento também pra comunidade, enfim, pras crianças tirarem fotos e tal, o que que tá sendo projetado pra essa solenidade do dia primeiro? Tá, o mascote do Proerde, ele vai estar presente no dia, que é o leão do Proerde, né, vai estar presente, com o cinto aí, com o cinto aí, o seu familiar, se quiserem levar máquina fotográfica, algum dispositivo, né, que tire alguma foto, para um dia, a brilhantar ainda mais, né, a formatura dessas crianças, eu tenho certeza que essas crianças sentirão-se muito, muito felizes, alegres, né, com a participação, ainda mais quando vê lá, a presença de toda a comunidade. Sem dúvida, e a foto também ali é uma lembrança, que vai guardar eternamente. Exatamente, além dessa foto, a criança vai receber um certificado de conclusão do curso Proerde, e o certificado, a criança pode até emoldurar, os pais podem emoldurar, e é uma coisa assim, pra, não vou dizer pra eternidade não, é uma coisa que vai deixar assim, uma lembrança, pros longos anos, porque a formatura do Proerde é única, né, é uma coisa exclusiva, é uma coisa única, pra criança, então por isso que eu convido, assim, os pais, parentes, amigos, pra estar lá junto, né, alegrando nesse momento ímpar. Como o senhor falou, é um momento único, quem fez a primeira vez, não volta a fazer de novo. Não tem como fazer o Proerde novamente. Tá certo. Bom, meio-dia e 24, o senhor, dentre todos os formando, vocês já pensaram aí, de repente, um momento pra unir essa turma toda, pra ver, fazer uma avaliação do Proerde, de repente, tá dentro aí das estruturas de vocês, o que vocês estão pensando pra os próximos aí? Bom, é, aí, a gente vai, a gente vai ver com o comando, da companhia, né, você vai ter a possibilidade de fazer mais uma formatura no segundo semestre, mas, creio eu que todo ano sim. Ou no primeiro ou no segundo semestre, nós teremos aí uma turma, né, formando-se aí do Proerde, dentro de várias escolas, ok? Tá certo, mas ainda não tá escolhida as escolas que vão participar no segundo semestre, não? ainda não foi pré-definida, não está pré-definida ainda, as escolas que participarão do projeto do segundo semestre. Mais um motivo pra quem quiser demandar lá junto a vocês. É, mais um motivo. Pode apresentar lá mesmo na secretaria? No segundo semestre ou, né, no primeiro do próximo ano. No primeiro do próximo ano, isso. E essas demandas são apresentadas lá na secretaria? A escola que se interessar que o programa seja aplicado, basta ela solicitar um ofício, fazer um ofício, né, e encaminhar para o comandante da 47ª Companhia. Pode protocolar mesmo na sede do batalhão? Pode protocolar na sede do batalhão, faça o ofício solicitando a aplicação do projeto, seja a escola, como você mesmo disse, né, escola estadual, escola municipal, e até mesmo escolas particulares. Só que, de antemão, a gente deixa bem claro, né, a gente vai priorizar, né, as escolas que têm maior necessidade. Tem escolas que têm problema com alunos, alunos que têm, né, algum tipo de problema, escolas que no bairro pode ter um índice de criminalidade, assim, maior, a gente prioriza essas escolas, ok? Tá certo. Sargento, qual o recado a Polícia Militar deixa para os pais, obviamente, que têm filhos aí, nesse momento, onde a gente vê, volta e meia, vocês registrando ocorrências com crianças a cada dia, com idades menores, 10, 9 anos, participando ativamente do crime, ou seja, do mundo das drogas. Que recado a Polícia Militar deixa para o pai, nesse momento, até mesmo para que ele possa se, é, é, observar mais o filho no dia a dia em casa? Ah, o recado que nós podemos deixar aqui é a questão do pai, da família, né, é, é muito importante ter esse acompanhamento, eu costumo até dizer que não basta ser pai, mas tem que participar, o pai tem que ser participativo, a mãe tem que ser participativa, a família tem que ser participativa, né, preocupar com quem que a criança está andando, o nível de estudo dela, questão das notas, né, acompanhar dia a dia o seu filho, né, esse acompanhamento, ele é de suma importância, acompanhando o filho, o pai passa a conhecer mais os anseios, as necessidades, as carências do filho, né, algum problema que porventura ele esteja passando, o pai vai ter uma, uma, uma condição maior de poder orientar, sugerir, aconselhar, isso é muito importante, a participação na família, no crescimento do filho, é de suma importância, então eu consinto os pais, além da orientação, a questão do diálogo é muito importante, dialogar, ser participativo, hoje as famílias não conversam mais, né, essa questão aí do WhatsApp, do Facebook, está deixando um pouco de lado a questão do diálogo, então é muito importante, né, em um momento aí do dia, mesmo que o pai ou a mãe chegue cansado, dá-se uma parcela, né, um tempo, para dialogar, tirar uns cinco minutos que seja, né, conversar com o filho, perguntar como foi na escola, como que está indo, a questão das notas, né, a questão de reuniões, reuniões nas escolas, o pai ser participativo, isso é acompanhar, participar da vida do filho, isso é muito importante, né, e valoriza muito o crescimento, edificação da criança. Tá certo, e eu vejo muitas vezes os pais dizendo, ah, meu filho não quer estudar, porque não sei o que, não sei o que, o senhor falou uma coisa interessante, participar da escola, da vida escolar, cobrar da escola, o porquê que o filho não está querendo participar, o problema que o filho está tendo, a escola tem condições de de repente resolver, de repente é um problema com o professor, sentar o diretor, o professor, o pai, o aluno ali, resolver, que de repente é um probleminha pequenininho, e que pode fazer com que o filho amanhã, depois deixe de estudar. É, exatamente, até, nessa questão que você está falando aí, voltando à questão da aplicação do proéb, nós temos uma lição lá, que ela trata sobre a questão do bullying, né, o bullying é um dos fatores que prejudica muita criança, que faz com que ela se fica em estado de depressão, reprimida, não querendo mais participar de aulas, não querendo formar grupos de amigos, e muitas das vezes, por essa falta de diálogo, o pai não sabe por que a criança não está querendo ir na escola. Então, é de suma importância, o pai ser participativo na escola, como você mesmo disse, cobrar da escola, mas não deixando de fazer também a sua parte, né, como pai, como chefe de família, né, cobrar da escola, mas fazendo a sua parte, na questão do acompanhamento, do aconselhamento, né, e, assim a criança, ela vai dar um retorno, muito grande. Tá certo. Sargento, parabéns ao senhor, toda a equipe do 46º Batalhão da Polícia Militar, vou estender a todos, não só o 87º Cia, né, porque eu sei que todo mundo está, obviamente, enganjado nesse projeto, para que ele possa, esse programa, né, a cada dia crescer aqui na nossa comunidade, e mais crianças formar, e ter aí um momento especial no dia a dia de cada um. Então, muito obrigado, sucesso para o senhor, e todos os demais profissionais que estão juntos aí nesta ação. A Polícia Militar é que agradece, mais uma vez, né, a abertura aqui das portas da Rádio Difusora, para essa entrevista, agradeço aqui em nome do meu comandante, Tenente Coronel Moser, né, o meu subcomandante, Major Cacheta, e o meu chefe direto, que é o Tenente Pereira, que é o meu chefe direto do PROERD, que não pôde estar aqui nessa tarde, mas uma outra oportunidade, eu tenho certeza que ele vai estar aqui junto conosco, e agradeço em nome da Polícia Militar, e deixo aqui um abraço a todos vocês, ok? Tá certo, Sargento Fonseca, ele que é o instrutor do programa de resistência às drogas, do programa educacional de resistência às drogas, e à violência, o PROERD, foi o nosso entrevistado na tarde de hoje. Um grande abraço a todos, vem aí o Jornal da Itatiaia, amanhã, meio dia e sete, de volta aqui, até lá.